É por aí. Agora o doutor De Paula vai fazer uma pergunta interessante aqui. O que é que não devemos fazer em plenário, nem nós, nem os advogados? O De Paula vai fazer um júri aí. O De Paula é um advogado aqui de São Paulo. Arildo De Paula. Ele vai fazer um júri aí. Esqueci o nome da comarca. Outro dia ele comentou comigo. Ele vai fazer um júri no Rio Grande do Sul. Ele falasse a comarca e eu esqueci. Eu esqueci da comarca. Santa Maria, né? Ele comentou comigo e ele vai aí. Eu acho que é Santa Maria. Eu vou te falar. Mas ele é bem-vindo aqui em Porto Alegre. Hein? Soledade. Ele escreveu aí. Soledade. Rapaz, Soledade é a comarca onde eu passei. Soledade é a pós-graduação do promotor do júri, do defensor do júri no Rio Grande do Sul. Quem passou por Soledade, só quem passou por Soledade sabe o que é aquilo. Porque é um lugar onde se matava bastante e havia grandes oradores, oradores fantásticos. Nem tão bem na parte jurídica, mas muito bons na oratória. Então, Bepalo, te prepara que vais trabalhar num lugar que tem um histórico de oradores na tribuna da defesa centenário. Vai chegar lá na responsabilidade, meu caro. e vai pegar um promotor lá que morde. Chama-se Bill Scherer. O cara é bom. O cara é bom. Ah, é dos nossos. É da nossa turma. É faca na copa. Eu conheço o Bill. Se é o Bill, você tá lá. Você tá aí. Poupos de aranha. Se prepara. Cobra mais cara do cliente que o pau vai comer. É, com o Bill o bicho vai pegar lá. Não tem a dúvida. O Bill é forte. Mas parece que tem garantismo na comarca lá. Então, não sei como é que fica o Bill lá. Parece que o garantismo é forte por lá. Não sei em que tribuna. Nós temos cuidado com o que falamos, né? O Bepalo é um cara que é combativo, tudo. E ele é extremamente leal. Ele é um cara que sabe exercer essa advocacia em nível elevado. ele vai dar trabalho pro Bill lá no sentido de ser combativo. Mas ele é bem leal. Você pode confiar nele que ele é um cara que... E ele vai comer um churrasco especial lá porque é uma região de um pasto muito bom e a carne do gado lá é muito macia. Vai comer uma carne... Ele tem que comer um churrasco lá. Vai comer uma carne especial de primeira como a gente diz aqui no Rio do Sul. Uma costela com um amigo paulista meu que gosta muito, né? Né, meu caro Zagal? Aí sim... Desculpa, não vamos deixar sem resposta o nosso amigo. O que a gente não deve fazer em plenário? Eu penso que não deve fazer em plenário. Eu vou responder na frente aqui. É uma... Fugir do debate processual pra ataques pessoais, né? E nem deixar... Olha, isso é óbvio. Deixar de acusar ou deixar de defender. Nós temos que exercer os nossos mundos. com elegância, com respeito, mas com força. Eu acho que... A pergunta do De Paula é o que não deve fazer? Olha, o que não deve... Justamente isso daí. Eu acho que a gente não deve levar pra questão pessoal. O trabalho tem que ser profissional. O nosso trabalho é um trabalho de meio. Evidentemente que a gente... Se falar que a gente não se importa com o resultado é mentira. nós nos importamos. Então... Mas não devemos pessoalizar. O trabalho é técnico. Então você não precisa pra ganhar a sua tese, fazer sua tese ser vencedora, de atacar pessoalmente. Eu acho isso ao contrário. Eu adoro quando os advogados me atacam. Porque eu sei... Dá o resultado oposto. Dá o resultado oposto. Exato. O resultado é o oposto. É o oposto. Se a pessoa não chegar em soledade, ele não vai fazer isso. Se ele chegar em soledade e ele proferir meia dúzia de palavras fortes contra o Bill, que está lá há muito tempo, imediatamente ele vai granjar a antipatia dos jurados. É. Isso é certo. Então, eu acho que... O que o... O que o De Paula tem que saber... Eu acho que ele sabe que ele provocou a gente no sentido positivo da palavra provocar para confirmar o que ele já sabe. É fazer o que você faz, o De Paula. Você é um advogado ético. Você é um advogado que fica na prova. Você é um advogado que não ataca o opositor. Não ataca o juiz. Não maltrata a testemunha. Então, é assim. Faz o seu trabalho de forma profissional, técnica, ética. E vai conseguir... Sair da... Pelo menos se condenado a absorver do seu cliente. É uma outra coisa. Mas você vai sair com aquela certeza de que você fez um trabalho elevado. Você não foi um... Olha o Tiagão, olha.